Olá, o baú que vocês conhecem há pelo menos quatro anos vai sofrer uma pequena mudança. Nós agora vamos tentar fazer uma ligação do futebol do passado com o futebol do presente. E essa semana nós vamos falar sobre a ascensão dos times pequenos no campeonato estadual. Depois de quatro anos, os times pequenos estão voltando a ameaçar os grandes no estadual do Rio de Janeiro. Americano, de Campos, Boa Vista, de Saquarema, Duque de Caxias e Olaria também brigam nesse momento pelo título da Taça Rio. Chances dentro do futebol todos têm, mas a história mostra que tal possibilidade é remota. O estadual do Rio começou em 1906. São 104 anos e 113 edições, 113 campeonatos. Porque foram realizados dois, anota aí, em 1912, 24, 33, 34, 35, 36 e 79. Nesse tempo todo, acredite, apenas um clube pequeno foi campeão. O São Cristóvão, em 1926. E só nove deles acabaram como vices. Nove é muito pouco. Quatro deles em campeonatos paralelos, nos quais só havia um time grande na disputa. Por causa de divergências políticas, a briga entre o profissionalismo e o amadorismo. O Instinto Americano, do bairro da Piedade, em 1912. O Bom Sucesso, em 1924. O Olaria, em 1933. O Maviles, em 1934. Ainda em 1934, o São Cristóvão, no Campeonato Carioca de Profissionais. Em 1936, o Madureira. Em 2002, o Americano de Campos. Em 2005, o Volta Redonda. E em 2006, novamente, o Madureira. E se o São Cristóvão foi campeão em 1926, num torneio disputado por pontos corridos, é necessário afirmar que nenhum time pequeno, na realidade, conseguiu conquistar o título do Rio de Janeiro numa decisão. Essa é a realidade. Nenhum conseguiu conquistar o título numa decisão. Pois é. O Carioca teve apenas cinco, conta nos dedos, cabe numa mão só, decisões entre grandes e pequenos, nesses 104 anos de história. Na final de 1924, o Vasco venceu o Bom Sucesso por 1 a 0, num campeonato que era paralelo, que o Vasco criou para não ficar sem atividade. Em 1936, numa melhor de três, os Cruz Maltinos superaram o Madureira. Perderam o primeiro jogo por 1 a 0, mas depois venceram duas vezes, por 2 a 1. Em 2002, o Fluminense ganhou o Americano de Campos, por 2 a 0 e 3 a 1 no Maracanã. Em 2005, o Tricolor foi derrotado pelo Volta Redonda por 4 a 3, mas depois meteu 3 a 1. Com aquele golzinho do Antônio Carlos, no último minuto, vocês lembram bem, e faturou o Canepa. Em 2006, o Botafogo não teve o menor problema para vencer o Madureira, fez 2 a 0 e 3 a 1, também no Maracanã. Assim, como vocês puderam perceber, o Madureira é o único time pequeno que disputou duas decisões do Carioca. Uma outra curiosidade. Botafogo, Fluminense, Vasco, mas o Flamengo jamais decidiu o estadual com o pequeno. Eu estou falando estadual. O Flamengo decidiu agora a Taça Guanabara com o Boa Vista. Já decidiu antes com o Madureira. Mas o campeonato estadual, jamais. Como o time, o Flamengo, já está na decisão, será que isso poderá acontecer agora, em 2011? Aliás, vale ressaltar, e isso é muito importante, que o Baú não está considerando, é claro, o América e o Bangu como times pequenos. Se vocês não sabem, o América foi 7 vezes campeão carioca, a última em 60 derrotando o Fluminense por 2 a 1. O América também acabou como vice em 8 ocasiões. 8. O Bangu ganhou o título em 33 e em 66. Em 33, primeiro ano do profissionalismo no futebol brasileiro, enfiou 4 a 0 no Fluminense. E em 66, numa decisão histórica, que registrou a maior batalha campal da história do Maracanã, com 11 jogadores expulsos, isso mesmo, 11 jogadores expulsos. Este Cristo que está aqui falando estava lá e já assistiu isso ao vivo. O Bangu meteu 3 a 0 no Flamengo, diante de 120 mil pessoas, sendo que dessas, 110 mil rubro-negros, incluindo eu. Por favor, confiram essas imagens na internet, porque elas são impressionantes. O time do Flamengo era, talvez individualmente superior ao do Bangu, mas o Bangu como conjunto era melhor que o Flamengo e fez um campeonato espetacular. Vale lembrar também que são poucos os principais campeonatos regionais do Brasil em que os pequenos se deram bem. Os títulos do Bragantino, sobre o Novo Horizontino, em 1990. E o da Inter, de Limeira, sobre o Palmeiras, em 86, são históricos. Também houve o triunfo do São Caetano, em 2004, derrotando o Paulista de Jundiaí. Em Minas Gerais, os cinco títulos do Vila Nova, entre 1933 e 1951, e os do Siderúrgica, o Instinto Siderúrgica, em 37 e em 64. 64, o último ano antes da construção do Mineirão, quando o Atlético e Cruzeiro passaram a reinar, definitivamente. E ainda, no Rio Grande do Sul, as conquistas do Juventude, em 98, e do Caxias, em 2000, quebrando, num pequeno período de tempo, a hegemonia de Grêmio Internacional, que durava desde 1954. Na semana que vem tem mais baú.